Abertura Não pode haver separação entre polícia e povo Cada policial é filho do povo Muitos de vocês aí saíram de famílias humildes A maioria da população brasileira é de famílias de pessoas pobres De pessoas simples Vocês são o povo E o povo tem que respeitar a polícia Amar a polícia E a polícia tem que respeitar o povo E amar o povo Só haverá justiça nesse país Quando a polícia e o povo entenderem que eles são uma coisa só Enquanto o povo tiver desconfiança da polícia E a polícia é desconfiada em todo o povo Não haverá paz Não haverá aquilo que nós queremos Que é justiça social Por isso eu quero dizer aos senhores aqui nessa tarde Este prédio aqui que vai ser o centro de treinamento Do batalhão de operações especiais Do OP Ele também vai ser a casa de vocês Vocês poderão vir aqui Daqui vocês vão ter uma vista maravilhosa Não vai ser mais aquilo que era Não vou entrar em detalhes Mas quantas coisas erradas aconteceram nesse lugar Enquanto isso aqui ficou abandonado Quantas vezes esse local foi palco De boca de fumo De zova E outras coisas erradas que aconteciam aqui Hoje Aqui se instaura A legalidade Se instala um convívio da polícia Com esta comunidade A polícia não veio pra aqui pra vigiar a comunidade A polícia veio pra cá pra proteger a comunidade A polícia veio pra lá